Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Diz o texto da Palavra de Deus. Diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que o texto está dizendo é o seguinte. Deus faz a promessa. Há promessas, só podem ser manifestas através de Cristo. Ele concorda que elas se manifestem. E elas se manifestam para a glória de Deus. É esse o significado desse texto. E eu quero falar sobre promessas de Deus. Como recebê-las e o que elas realizam. Eu acho que aqui todo mundo quer que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Estou correto? Amém? É verdade ou não? Sim ou não? Amém? A metade da igreja. A outra metade nem promessa quer. Meu Jesus. Tá bom. Quer maldição? Quer praga? Quer adversidade ou quer promessa? Qual das duas você quer? Hã? Quem aqui quer as promessas de Deus para a sua vida? Amém. Amém. Acorda, irmão. Nós estamos na ceia. É o frio. Isso não é nada. Bem, uma introdução aqui para você entender. Quando a gente fala de promessas de Deus, existem três níveis de promessas de Deus. Existem as promessas de Deus que são gerais. Isso é. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Inclusive a maior de todas as promessas que é a salvação. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênesis para todo aquele que nele crê. Não tem sujeito determinado. A salvação é para todos. Aqueles que desejam. Então, essas são promessas gerais. Agora, a Bíblia também mostra promessas que são restritas. Isso é. Só para o povo de Deus. O texto que eu acabei de ler. Esse texto, Paulo está falando para a igreja. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Promessas que são restritas ao povo de Deus. Não recebe. Só se for povo de Deus. Como lá no Antigo Testamento, no Salmo 34, versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É uma promessa. Uma promessa para quem? Para quem teme e os livra. Isso é uma promessa. Mas ela é restrita. É para quem teme a Deus. E quem teme a Deus é povo de Deus. No mesmo capítulo do Salmo 34, no versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todos, de todas. É uma promessa. Mas é uma promessa para quem? Para quem é justo. E justo hoje, na nova aliança, é aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. Que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador. Então, temos promessas gerais. Temos promessas restritas, que é só para o povo de Deus. E temos promessas que são pessoais. É só para você. Algo que Deus quer manifestar para você, não é para mim. A promessa de Deus para Noé é diferente para Abraão e é diferente de Davi. Essas são promessas pessoais. Então, as promessas de Deus, elas trafegam nessas três instâncias. Promessas gerais, promessas restritas só para o seu povo e promessas pessoais. Agora, vamos ao que interessa. O que eu tenho que fazer para que as promessas de Deus se manifestem na nossa vida? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha participação nessa questão? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem, e eu vou dizer para você. Primeiro, o óbvio. Você tem que crer. Como é que você vai receber uma coisa de Deus se você não crer que vai receber? Você tem que crer. A maior de todas as promessas, que é a salvação, está baseada em crer. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna. A Bíblia diz, em Hebreus 11, 9, que Abraão habitou na terra da promessa pela fé. Você tem que crer. Crer que Deus é poderoso para cumprir o que ele tem te prometido. Você tem que crer que você tem direito a promessas de Deus. Essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição? Submeter-se aos princípios que Deus estabelece para que você receba. Tem princípios que Deus estabelece. Ele não pede uma mesma coisa, principalmente no que tange as promessas pessoais. Ele não pede igual. Quer um exemplo? Para Abraão, Deus manda ele sair. Sai da tua terra, da tua parentela. Mas para Noé, manda ficar. Fica aí e constrói uma arca. Então, Deus não pede a mesma coisa. Mas existem princípios em todas elas, sejam nas promessas gerais, a salvação. Hebreus 5, 9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Não tem promessa solta na Bíblia. Todas as promessas da Bíblia estão condicionadas a alguma coisa que você tem que submeter e fazer. Para você poder receber, meu amado. Isso aqui é um princípio da palavra de Deus. Você quer receber promessas? Se submeta aos princípios que Deus estabelece. Sejam promessas gerais, sejam promessas restritas ou sejam as promessas pessoais. Aquilo que Deus está falando com você, que você tem que fazer para receber aquilo que Ele te prometeu. Terceiro, o que eu tenho que fazer para que as promessas de Deus se manifestem na minha vida? Espere o tempo que for necessário. Não desista nunca. Espere o tempo que for necessário. Não desista nunca. Deixa eu te falar uma coisa. Na ótica humana, preste atenção, não estou falando na ótica do divino. Na ótica humana, como é que é essa questão de tempo para esperar a promessa de Deus se manifestar? Como é que é esse negócio? Para você entender, como é que é esse negócio? Na ótica humana, não estou falando na ótica de Deus. Primeiro eu estou tratando na ótica humana. Então, preste atenção, existem promessas que são imediatas. Imediatas. A salvação. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creu, é salvo. É imediato. Agora, existem promessas na nossa vida que levam pouco tempo. Por exemplo, Jesus falou em Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. De Lucas 24, 49 para Atos 2, 10 dias. Tem promessas na nossa vida que levam pouco tempo. Não demora muito tempo, não. Não demora anos e anos, não. Pouco tempo. E ela se manifesta. Tem uma outra dimensão de tempo. Tem promessa na nossa vida que leva um bom tempo. Um bom tempo. O que Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12, começa a se cumprir em Gênesis 21 e levam 25 anos. É um bom tempo. Mas tem uma outra dimensão de tempo. É que tem promessas de Deus na nossa vida que levam muito tempo. Calebe. Quando Caleb com Josué foram contra os espias que foram ver a terra que Deus tinha prometido, e que eles voltam com relatório, nós vamos engolir essa terra que Deus prometeu, nós vamos conquistar. Deus promete, somente para esses dois homens, Deus promete algo especial para eles, uma terra para eles, que as terras iam ser dadas às tribos. Mas para esses dois caras que creram, vai ter uma promessa diferenciada. Aí você dá um pulo lá em Josué, capítulo 14, versículo 10. Caleb vai dizer, olha, quando Deus me fez essa promessa, eu tinha 40 anos de idade. Agora, eu estou com 85 anos. Olha, quanto tempo para ele receber a promessa? 45 anos. Tem alguém reclamando de tempo aqui? Que Deus está demorando por algum acaso? 45 anos. Agora, escute, eu falei aqui do prisma humano. Promessas imediatas, promessas que têm pouco tempo para acontecer, promessas que levam bom tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, promessas que levam muito tempo, 35 anos, 40 anos, 45 anos. Agora, eu queria dizer que isso é o prisma humano, porque no prisma de Deus não existe promessa imediata, não existe promessa de pouco tempo, não existe promessa de bom tempo e não existe promessa de muito tempo. No prisma de Deus, existem promessas que se manifestam no tempo certo. Tempo é uma coisa do homem e não de Deus. Deus vive na eternidade, Ele é o Criador do tempo. Para Deus não há diferença de um dia ou mil anos. Para nós, sim. Então, Deus não manifesta a promessa na cronos, no cronos humano, na hora do homem. Deus manifesta a promessa, mesmo que você ache que está demorando, mesmo que você ache que tinha que vir mais rápido, mesmo que você ache, não importa o que você acha, as promessas de Deus se manifestam no tempo certo. Então, veja, o que você tem que fazer para receber as promessas de Deus? Você tem que crer, submeter aos princípios, esperar o tempo que for necessário. Agora, em quarto, é a cereja do bolo. Olha só o que eu e você temos que fazer. Segura aí a gurça teu ouvido. Você vai ter que lutar para receber as promessas de Deus. E aí vem logo uma pergunta. Ué, como é que eu tenho que lutar? Ué, Deus não prometeu? Por que eu tenho que lutar para conquistar aquilo que Deus prometeu? Por que Deus faz assim? Então, eu vou te explicar. Porque até aquilo que Deus te prometeu, você vai ter que lutar. Quando eu estou falando de promessas a nível pessoal, principalmente. Primeiro, o ser humano precisa de desenvolvimento para aprender, crescer, amadurecer e não desperdiçar. Deus conhece o psiquismo humano. Tudo que o homem conquista com luta e com esforço cria escala de valor. Ele ama, protege, cuida e não joga fora. Por que filhos de milionários e bilionários jogam riquezas fora? Porque eles não sabem quanto custa. Então, não tem escala de valor. E aí eu dou um alerta a essa geração nova. Essa geração nova está pensando que tudo vem pronto. Essa geração nova está pensando que a vida é igual a zap zap ou filminho de rede social de dois minutos. Então, eles não sabem quanto custa ter alguma coisa ou construir alguma coisa. Então, não tem escala de valor. Quando chegam na mão deles, eles jogam fora. Deus não entrega promessa de bandeja para você não desperdiçar, porque promessa de Deus é algo tremendamente especial para a tua vida. Vamos à Bíblia, é o exemplo do que eu estou falando? Por que você vai ter que lutar até para aquilo que Deus prometeu? Quem prometeu ao povo de Israel uma terra que manda leite e mel? Quem prometeu? Repita, fale alto. Foi Deus, não é? Tiveram que lutar para conquistar a terra. Deus prometeu, mas não disse que eles iam entrar na terra com ela vazia, não. Tiveram que enfrentar Girgazeu, Jebuseu, Eteu, Cananeu, Eveu. Tiveram que brigar com um monte de gente. Guerra! Josué enfrentou mais de 30 reis. Teve que lutar. Ah, vamos para Caleb, que Deus prometeu a ele uma terra especial? Josué, capítulo 14, versículo 12. Dá-me aquele monte lá. Lá tem cidades fortes e gigantes. Olha lá. O que Deus prometeu a Caleb, olha o que ele está dizendo. Não vai ter moleza, não. O bicho vai pegar. Foi Deus. Não apenas prometeu, mas ungiu Davi como rei. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 13. E aí, você acha que quando Deus mandou o profeta e sacerdote Samuel, na casa de Jessé, ungir Davi como rei, ele saiu da casa do pai dele, que tinha uma carruagem de ouro do lado de fora esperando. E uma coroa bacana para botar na cabeça dele. E uma roupa bonita para ele se vestir. e um monte de cara tocando trombeta e um monte de exército para acompanhar. Meu filho, do que Deus prometeu para Davi até acontecer, ele tinha mais ou menos 15 anos. Ele é rei aos 30. 15 anos que o pau cantou no lombo do sujeito. Em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim. E houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul. Mas a casa de Davi prevaleceu. Mas teve guerra. Teve luta. Até para conquistar aquilo que Deus prometeu. Deixa eu falar de uma experiência da minha vida que tem muito crente novo na DEVEC. Alguns aqui, ou grande parte, já sabem. E eu vou repetir. Quando eu tinha 19 anos de idade, meu pai, como eu brinco, meu pai era medalhão, um general quatro estrelas da Assembleia de Deus. Era um dos líderes, membro da mesa diretora da convenção. Eu era um Zé Ruela, filho de Gilberto Malafaia. Nem nome tinha. Porque a vida da gente é assim. Pastor Gesiel Nunes Gomes, um grande homem de Deus, um grande pregador, um homem usado por Deus, estava fazendo uma cruzada no Maracanãzinho. E eu fui com meu pai num sábado. Eu tinha 19 anos. E naquela época, como também hoje ainda existe, muitas Assembleias de Deus, aqueles púlpitos, monumentais com pastores. Então, tinha um púlpito para mais de 300 com seis filas. Eu só subi porque eu estava com meu pai. Porque nem subia eu podia. Eu fui para a sexta fila. Fiquei lá na última fila. Aí meu pai foi para a primeira fila, porque meu pai era autoridade, reconhecido e tal. Mas eu fui com meu pai. Ninguém sabia quem eu era. Não sabia nada. Ou se sabia. Esse aí é filho de Gilberto Malafaia. Eu tinha 19 anos. Tinham 15 mil pessoas no Maracanãzinho. O pastor Gesiel está pregando uma mensagem. No meio da mensagem. Nunca tinha falado, conversado, assim, detalhado com o pastor Gesiel. No meio da mensagem. O pastor Gesiel para, vira para trás e diz assim, Silas. Eu falei, deve ter algum charameu aí. Mas aí ele fala uma segunda palavra. Ele diz assim, Silas, filho de Gilberto Malafaia. Eu falei, senhor, meu pecado vai ser exposto aqui diante de 15 mil pessoas. Eu gelei da planta do pé, o último fiapo de cabelo da cabeça. Eu falei, misericórdia, estou frito. Agora, agora, dancei. Eu pensei tudo. O que é que eu tinha? Já comecei a pedir perdão pelo que eu nem sabia. Esse cara vai acabar comigo. Ele disse uma palavra pequena. Eu tinha 19 anos. 43 anos atrás. Ele diz, Silas, filho de Gilberto Malafaia, Deus vai te usar nessa nação. Parou e continuou pregando. Aí você acha o quê? Que quando acabou o culto, tinha um dono de uma emissora de televisão embaixo para assinar contrato para mim? Olha aqui, olha. O homem falou aí, tem aqui. Você vai para um programa de televisão. Olha, vai ter recurso. Meu irmão, eu quase tive um surto psicótico de tanta tensão que eu passei. Algumas vezes, na Avenida Rio Branco, para quem não conhece, a principal avenida do centro da cidade, eu perambulei para lá e para cá, desnorteado, sem saber o que ia fazer, de tanta pressão. Quem disse? Porque Deus deu aquela palavra profética para aquele homem que as coisas foram fáceis ou são fáceis. Mas eu guardei uma palavra aqui de tudo isso que eu falei. Quando Josué, que era o responsável para comandar o povo na conquista de Canaã, Josué capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz uma palavra. Eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A certeza que eu e você temos que ter é que Deus está conosco. Ah, Caleb? Eu também escondi uma parte do texto de Josué 14, 12. Dá-me aquele monte. Ali tem cidades fortes e gigantes, mas o Senhor estará comigo para expelir essa gente. Davi, que em 1 Samuel 16, 13, é ungido como rei, no versículo 18, o texto diz assim, Deus é com ele. Vai ter luta, vai ter adversidade, mas Deus é com você. A mesma coisa da minha vida. quando o pastor deu aquela palavra profética aos 19 anos e a partir dos 23 anos, quando eu comecei a minha jornada de programa de televisão, a única convicção que eu tinha e tenho até hoje, o Senhor está comigo. E aqui, então, vai uma primeira palavra profética que eu quero lançar aqui. Uma primeira palavra profética que eu quero lançar aqui para a sua vida, meu irmão. Aqui nessa noite, se você crer, escute isso, você vai prevalecer até que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Pastor, tem luta? Você vai prevalecer. A coisa está feia? Você vai prevalecer. Tem muitos adversários? Você vai prevalecer. Você vai prevalecer até que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Aleluia! Não desanima não, meu irmão. A coisa está feia para você, mas Deus prometeu, tem muita luta. Você vai prevalecer. Deus está contigo. Pode informar aí para uns dois ou três que estão perto de você. Ei, Deus está com você. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Agora, escute. A maioria das promessas de Deus, principalmente as de nível pessoal, elas são dadas por etapas. Deus não entrega tudo de uma vez só, não, irmãozão. E por que Deus faz assim? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Vamos voltar para a conquista de Canaã? Olha que coisa interessante. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22, Deus diz assim, vocês vão conquistar essa terra pouco a pouco para que as feras não se multipliquem e te destruam. Olha o que Deus está dizendo. Se eu entregar toda Canaã de uma vez, vocês não têm estrutura para cuidar dessa terra toda. As feras, os animais ferozes que aí estão vão se multiplicar e vão destruir você. Então, vocês vão conquistar a terra palma a palmo. Não vai conquistar tudo de uma vez. Porque se eu entregar tudo na tua mão, vai desperdiçar, vai fazer bobagem. Calma. Você está apavorado porque tudo que Deus prometeu não chegou? É porque Ele está te estruturando. Porque se tu receber de uma vez, vai jogar tudo fora. Então, é melhor receber paulatinamente e não jogar nada fora do que receber tudo e jogar tudo fora. É assim que Deus trabalha, meu irmão. A promessa para Abraão? 25 anos, um filho. 400 anos, uma nação. Aproximadamente 2 mil anos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus, essa promessa se cumpre. É por etapa. Ah, vamos para Davi? Davi é um ungido rei. Mas não foi direto para o palácio. Primeiro, ele precisa ser reconhecido. Derruba o gigante Golias. Aí, primeiro Samuel, capítulo 18, versículo 7, as mulheres cantam. Saúl matou seus milhares. Davi seus 10 milhares. Ele começa a ser reconhecido. E você pensa que Davi assumiu o reino inteiro? Segundo Samuel, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz assim, que durante sete anos e meio, Davi foi rei em Israel. E no versículo 5 diz assim, e ele reinou 33 anos em Jerusalém e foi rei sobre todo Israel e Judá. Primeiro, ele é rei sobre parte de Israel. Depois, ele é rei sobre todo Israel e Judá. Sabe como é que começa o exército de Davi? Em primeiro Samuel, capítulo 22, versículo 2, Davi começa seu exército com 400 mulambentos. 400 zero à esquerda da caverna de Adulão. Gente desgostosa, depressiva, angustiada. Davi foi líder deles. O exército de Davi começa com esses 400 caras. Mas depois, sabe qual é o número do exército de Davi? Primeiro, Crônicas 21, 5. 1 milhão 570 mil homens. Para você ter uma ideia do que é isso, as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército Aeronáutica, tem mais do que um pouco do que 300 mil homens, as Forças Armadas. Há mais de 3 mil anos atrás, Davi tinha um exército de 1 milhão 570 mil homens. A coisa é paulatina, meu irmão. Hum? Eu comecei com o meu programa de televisão exibido só na cidade do Rio de Janeiro. Hã? Gravava dentro de um estúdio. Tinha que fazer tudo no estúdio. Tinha que pregar, tinha que fazer abertura de programa. Não tinha como. Não tinha equipamento, não tinha tecnologia. Não tinha nada disso. A coisa vai devagar. Aí depois eu passei a ter programa em São Paulo. E depois eu passei a ter programa em rede nacional numa emissora menor. E depois passei a ter programa em rede nacional na Band. E depois passei a ter programa em rede mundial de televisão a partir dos Estados Unidos para 120 nações do mundo com o programa dublado em inglês. A coisa não vem de uma vez só, não. Calma. Vai chegar. Tudo que Deus te prometeu não vai cair uma vírgula. Não vai cair um fiapo. Tudo vai acontecer. Mas tu não vai receber de uma vez só. O que você precisa entender para receber as promessas de Deus é isso aqui. É que todas as promessas de Deus hoje obrigatoriamente passam por Jesus. Porque todas quantas promessas de Deus porque todas quantas são as promessas de Deus são nele sim. Isso é em Jesus. E por ele o amém. Então, não tem nenhuma promessa hoje que você possa alcançar que não passe por Jesus. Significa, então, se você se afastar de Jesus, esquece. Porque as promessas de Deus para a sua vida passam por Cristo. E sem Cristo, você não tem as promessas. Nessa dispensação. Agora, querido, eu vou aqui para... Chegando perto do final. Para que você recebe as promessas de Deus? Primeiro, como receber as promessas de Deus? Agora, para quê? Para quê? As promessas de Deus se manifestam na sua vida. Tem três propósitos. E eu garanto que não é isso que eu vou falar para começar. Não é para você achar que é o dono da última Coca-Cola do deserto. Não é para você piorar que é melhor do que é melhor do que todo mundo. Eu te garanto que não é para isso. Mas tem três funções pelas quais Deus envia as suas promessas para nós. Primeiro, para te abençoar. É o que Deus disse para Abraão. Eu vou te abençoar. Eu vou manifestar essas promessas na sua vida para te abençoar. Então, Deus manifesta promessas na sua vida para você usufruir. Agora, não é só para isso. Deus vai dizer para Abraão, e tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar para você ser bênção. Então, significa que a promessa de Deus que se manifesta na minha vida é para me abençoar e para eu abençoar outros. As promessas de Deus vão extrapolar você. Vai alcançar a sua família, vai alcançar pessoas, vai alcançar irmãos, vai alcançar gerações futuras. Você tem que entender isso. Deus não manifesta promessa para você, para você ser um egocêntrico. Deus manifesta as promessas na sua vida para você ser um instrumento de bênção para outros. Em terceiro lugar, o texto que eu li. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Deus manifesta as suas promessas na sua vida para ele ser glorificado. Vamos dizer, rapaz, eu conheço essa menina. Como é que ela conseguiu isso? Só Deus. Eu conheço essa família, rapaz. Olha onde eles chegaram. É Deus mesmo, é Deus. Deus vai ser glorificado pelas promessas que ele vai manifestar na sua vida. Agora, a conclusão da minha palavra. A conclusão da minha palavra é essa, meu irmão. É que as promessas que Deus vai manifestar na sua vida vão além do que você pede e do que você pensa. Aquilo que Paulo diz em Efésios 3,20. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. A promessa de Deus vai muito além do que você pede e do que você pensa. Então, eu tenho uma palavra profética que eu quero que você repita comigo. Eu vou te dar aqui o sinal, porque eu quero que você repita. Como é que vai ser? A declaração profética para você, se você quer receber aí, abre sua mão aí e quando eu declarar, você diga, é para mim, eu recebo. A declaração é essa. Deus tem mais! Eu só quero que você repita isso se você crê. Se você não crê, não precisa repetir, não, porque ninguém aqui é obrigado a fazer aquilo que não quer, nem que não crê. Eu quero que quando eu descer aqui minha mão, eu quero que você diga, Deus tem mais. Então, quando você ver eu levantar minha mão, não é para você falar, é quando eu abaixar que você vai dizer, Deus tem mais. Vamos ensaiar? Deus tem mais! Mais uma vez? Deus tem mais! Então, fique atento, é na minha mão que você vai repetir essa frase. Eu não sei o que você sonha. Deus tem mais! Eu não sei o que você pede. Deus tem mais! Eu não sei o que você pensa. Deus tem mais! Eu não sei o que você espera de Deus. Deus tem mais! Eu não estou vendo nada. Deus tem mais! Eu não sei como é que vai ser. Deus tem mais! Oh, querido, exalte o Deus que vai fazer, além do que você pensa ou pede, porque Deus, olha aí, vamos lá? Deus tem mais! Agora você vai melhorar isso, você vai dizer, Deus tem mais para a minha vida. no meu sinal, vai acrescentar, Deus tem mais! Eu vou particularizar, porque tem promessas individuais, tem coisas aqui que Deus quer dar para você que nem você pensa, nem você sabe, nem eu imagino, mas eu creio. Então, olha, você pode estar atravessando lutas, você pode estar no pior momento da sua vida, você pode estar atravessando as maiores adversidades, isso aí vai passar, sabe por quê? Deus tem mais para a minha vida. Pode se levantar o inferno, pode ter problemas na economia, pode ter problemas na política, mas olha o que é que você acredita, vamos lá? Deus tem mais para a minha vida. Dá para você repetir? Deus tem mais para a minha vida. Mais uma vez, repita? Deus tem mais para a minha vida. Não tem capeta, não tem homem, não tem ninguém que vai impedir as promessas de Deus se manifestarem na sua vida. Sabe por quê? A igreja é de pé, por favor. Aleluia! Aleluia! Você adora, você está aqui, você serve, você se submete, você reconhece a soberania de Deus. Sabe por quê? Vamos lá? Deus tem mais para a minha vida. Fique o diabo sabendo que nenhuma luta vai te parar, que nenhuma tribulação vai te desanimar. Sabe por quê? Diga com convicção. Vamos lá! Deus tem mais para a minha vida. Satanás está escutando que teus inimigos ouçam, que os ímpios ouçam, porque você não depende de homem. Sabe por quê? Deus tem mais para a minha vida. Pela última vez, diga com convicção. Deus tem mais para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, eu estou vivendo um tempo de derrota, pastor. Você não sabe quanto eu tenho perdido. Calma! Vai chegar o tempo, sabe de quê? Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá! Eu sei mais para a minha vida. Eu creio! Eu sei mais para a minha vida.